É como nestes 43 anos nunca desistir de Portugal e pensar nos portugueses sempre, com seriedade, colocando ao serviço do país um projeto que seja ao mesmo tempo reformador, que rompa portanto com o situacionismo, mas ao mesmo tempo que respeite a realidade e as pessoas. É isto que é ser social-democrata hoje. A CIDADE NO BRASIL